Boa noite, pessoal. A gente vai dar início agora à coletiva de imprensa do técnico Fábio Carilli, após o jogo contra o Guarani. Primeira pergunta, Bruno Faria, Rádio CBN, por favor. Tudo bem, Carilli. Boa noite já. Queria que você explicasse um pouco a queda de rendimento do Santos no segundo tempo e se isso tem a ver com o problema que o pênalti causou, principalmente naquela indefinição da arbitragem de ficar no primeiro, ir para o segundo, se isso também tem relação com o momento do time naquela ocasião da partida. Muito obrigado. Boa noite, Bruno. Bom, Bruno, foram dois tempos bem diferentes. O primeiro tempo que eu gostei, a gente triangulou, apesar de achar que o Guarani ainda chutou muito no João Paulo, a gente precisava, falando da parte defensiva, bloquear melhor esses chutes do Guarani, que a gente tinha passado contra o São Paulo, eles fizeram um gol de fora, eu tive que buscar uma outra finalização. Mas, por outro lado, na construção, a gente jogou bastante no campo do Guarani, criando oportunidades com o Ângelo, a jogada do Braga lá que acabou ali cruzando o selo, de bola parada. Enfim, a gente teve a possibilidade de fazer mais gols, então, no primeiro tempo, assim, que é aquilo que eu espero, é aquilo que a gente precisa melhorar. O segundo tempo ainda, não consigo entender o porquê caiu, se foi por questão de arbitragem, a gente está errado, a gente tem que concentrar e continuar, os juízes acertam, a gente também erra, a gente também acerta, eu erro como técnico, os atletas erram como jogadores dentro de campo, e o juiz, o VAR, sei lá quem for aí, errou, acertou, isso não pode nos influenciar. Então, o segundo tempo ficou muito abaixo, pode ser com a parte física, que vindo de um jogo tão puxado que foi contra o Corinthians? Pode. Mas, a partir de amanhã, eu começo a reunir com a minha comissão e buscar entender melhor com isso, para a gente ir crescendo como equipe, e crescendo coletivamente, crescendo fisicamente, que a gente está no início, e a gente teve muitos problemas aí de Covid, jogadores que não conseguiram fazer a pré-temporada inteira, uma pré-temporada que ela já é curta, mas eu acredito que esse primeiro tempo vai ser a cara do nosso time e melhorar muito em cima disso. Gustavo Soler, Rádio Governante, por favor. Carilli, boa noite. Você acabou de falar que o João Paulo teve que trabalhar bastante, a gente sabe do momento dele, ele hoje, sem sombra de dúvidas, um dos principais goleiros, não só do futebol brasileiro, mas do continente sul-americano, mas queria que você falasse e pudesse explicar o que faltou para o Santos conseguir proteger mais o João Paulo, para que ele não sofresse tantos chutes assim no jogo de hoje, por favor. Gustavo, né? Gustavo, a noite, Gustavo. Sim, é o início do trabalho, é o início do ano, um sistema diferente, com linha de 4, quanto o Corinthians, a maior parte a gente conseguiu bloquear essa jogada que antes tinha forte ali, com o Renato finalizando uma vez no jogo, com o Juliano finalizando uma para fora, a gente conseguiu bloquear bem. Hoje, isso ficou a desejar, ficou desprotegido, jogadores levando de fora para dentro, e conseguindo finalizar, e também jogadores ali, os meias do Guarani, tentando finalizar muito, em cima do jogo. Por outro lado, faltou um pouquinho também, uma disputa melhor, aquela bola assim, que não é de ninguém, todas ficaram para o Guarani, dividir melhor essas bolas, competir, a gente sabia que o jogo do Guarani é de competição, não tem muita criação, bola no Lucão para disputar, e já vim para a segunda, a gente deixou a desejar nisso, a gente tinha trabalhado, tinha conversado, mas não funcionou. Mas vou levar comigo assim, de crescimento já, para o quarto jogo da competição, menos de um mês de trabalho, menos de um mês para a temporada, e sem contar com o convite aí, que atrapalhou bastante, 17 jogadores ficando, fora cada um no seu momento, cada um numa parte da pré-temporada, no início do campeonato. No primeiro tempo, eu gostei bastante, não tenho que ressaltar isso daí, no segundo tempo foi muito abaixo, mas acredito que a gente está numa crescente. Liliane Nascimento, o recorde, por favor. Liliane? Vamos lá para o Bruno Gilfrida, G.E., por favor. Boa noite, Carilli, tudo bem? Fazer uma pergunta que a gente costuma fazer, muito quando o treinador chega num clube, que é assim, o time já está com a sua cara, o time já está do jeito que você quer que o time esteja. Eu queria que você falasse sobre esse começo de ano, que é um começo de trabalho, né, Carilli, mas já é uma continuação do trabalho do ano passado. Esse Santos hoje, não do segundo tempo, claro, mas é um Santos que já se aproxima do que você espera, e queria que você falasse também do Bauerman, Carilli, que, pô, virou titular muito rapidamente, né, dos reforços aí, foi o que mais jogou até agora, hoje fez um gol, queria que você falasse desse jogador, por favor, Carilli. O único time hoje dentro do futebol paulista que está com o conjunto, que já está com dois anos de trabalho junto, é o Palmeiras, o restante tudo está buscando ainda, há uma continuidade, assim, do ano passado, porém com a mudança do sistema, que ela é significante, a mudança de três zagueiros para uma linha de quatro é muito diferente do trabalho dos zagueiros, do trabalho dos alas, o trabalho dos jogadores de dentro, a forma de marcar, né, enquanto o Corinthians deu uma resposta muito acima do esperado, para ser sincero, tinha medo de mudar contra o Corinthians, por levar isso para um clássico, e se não der tanto certo, com o time qualificado que é do Corinthians, pode trazer geral uma desconfiança para o grupo e para os atletas. Então, ali foi acima do esperado com o primeiro jogo, com poucos treinos, porque é o que a gente acredita, esse sistema hoje é o que a gente acredita que é o melhor do Santos, agora precisa repetir, precisa treinar, precisa ter um conjunto melhor, precisa estar fisicamente melhor para ter uma sequência, a gente sabe aí que até dia 13 de novembro vão ser jogos em cima de jogos, né, então, seis pontos disputados fora, ganhamos quatro, o que a gente precisa melhorar agora é o nosso desempenho dentro de casa, apesar que nos quatro jogos fizemos um jogo só em casa, né, nos quatro jogos um só, e agora a gente tem uma sequência de dois jogos aí, nos preparar bem, jogar bem, buscar as vitórias. do Bauer. Ah, do Bauer. O Bauer, logo que ele chegou, independente do sistema, se ia continuar com três amigos ou não, né, a gente não tinha a lateral esquerda no início para mudar já o sistema no início, o Felipe Jota com Covid, o menino Lucas Fires na Copinha, mas ele fez um brasileiro muito bom, de um América, fez um segundo turno muito bom, né, tá aí, é um pouquinho a forma diferente de jogar do América com a gente, mas já tá na América do Santos, tá tendo um entendimento ele com o Kaique, e tá sendo aí, fez um grande clássico, fez um gol hoje, jogou bem hoje, firme, decidido, aquele zagueiro que limpa a área, que a gente costuma dizer, que dá bola no setor dele, ele agride a bola e tira essa bola da área, a gente tá muito feliz com ele, e acredito que ele pode crescer muito mais. Juliana Eamaoca, Rádio Band News FM, por favor. Oi, professor, boa noite pra você, boa noite pra todo mundo que nos acompanha, é, bom, você falou agora sobre melhorar, né, o retrospecto dentro de casa, apesar de ser só um jogo, né, que a torcida não gostou muito da atuação, de onde que bota o jogo de Ribeiro Preto, e o que trabalhar, então, nesse começo de semana, pra ir parar o São Bernardo em casa? O que trabalhar nesse dia de semana, agora, para os próximos jogos de casa? Não, amanhã a gente só tem praticamente um dia de trabalho, amanhã é recuperação, né, não tem o que fazer amanhã, amanhã é recuperação com esse time base, titular que jogou, terça-feira a gente entra, que nem eu disse aí, saber o porquê que o nosso segundo tempo foi tão abaixo, sentar com a minha comissão toda, o departamento médio, o departamento físico, e buscar o porquê, né, tem que ter o porquê, e repetir, né, levar as mesmas ideias pra dentro de campo, fizemos dois jogos, com três treinos, quatro treinos, né, que foi o Corinthians aí, recuperação na quinta, treino na sexta, onde também já vem leve, porque é véspera de jogo, então vai ser assim, acontecendo os jogos, a gente levando pra vídeo, levando pra conversa, principalmente o campo aí, mostrar o que a gente espera, o que a gente quer, pra que a gente possa crescer coletivamente e individualmente. Ademir Quentino, Rádio 97 de dia, por favor. Boa noite, Fábio, a todos que nos acompanham. Carilli, você não teve o Sandri hoje, e o Jobson por problemas médicos, na minha ótica, não sei se você vai concordar, o Santos tem limitações, no número de rolantes, e senti um sistema muito frágil da marcação, tanto que o João Paulo fez, inúmeras intervenções. Você pediu seis reforços, no final do ano passado, chegaram três. Você conta com a chegada, de um volante mais marcador, e se você também sentiu, que o time foi frágil, na entrada da área. Muito obrigado. Você conta com o volante marcador, que você pediu seis, e você pode chegar na vez, e se você já foi frágil na entrada da área. É, hoje a gente, Ademir, boa noite. Hoje a gente deixou a desejar, chutaram demais no João, algo que a gente tinha, o ano passado, melhorado, depois de alguns jogos, que eu trabalhei aqui. Contra a Inter, e contra o Botafogo, a gente teve dificuldade também, mas não chutaram, tanto o João, quanto o Corinthians. O Corinthians teve, o João, acho que trabalhou em três, quatro golas só. A gente sabe o quanto que jogar o Itaquerra, se os goleiros adversários, trabalham muito, a gente conseguiu controlar bem o Corinthians, conseguiu agredir também, nesse momento, no segundo tempo. Hoje a gente deixou desejar. Então, só repetindo o que eu falei, a gente tem que, não sei o que, amanhã, vamos ver o link, vamos conversar, vamos analisar com vídeos, tudo para que a gente possa melhorar. E os jogadores estão chegando aos poucos, o Santos não para, o Santos está muito atento ao mercado, dentro da realidade que é o Santos, onde o presidente já deixou bem claro, a gente está muito atento, e é bem possível que chegue mais alguns jogadores para alguns setores, e esse talvez seja um setor que possa chegar mais um jogador. Só vou tentar de novo a Liliane, da TV Record, se ela está online, se não a gente vai encerrar. Liliane, se está online? Só aqui, consegue me ouvir? Pode fazer. Técnico Carilli, primeiro eu queria dizer que a atuação do João Paulo foi muito boa, fez grandes defesas, mas eu acredito que o sistema tático montado por você seja para evitar que bolas tão perigosas cheguem a todo momento no gol do João Paulo. O que você acredita que aconteceu de errado? O que deu de errado no sistema defensivo do Santos hoje nesses lances? Liliane, 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 boa noite. Eu chamei a atenção no intervalo sobre isso, chutaram demais no João, o João trabalhou demais. Por um outro lado, também mostrou o goleiro que nós temos, ele é o João, que jogou para treinar e que está me surpreendendo nos treinos, é o Diógenes que fez uma ótima taça, a gente está bem servido nessa posição. E é claro que a gente ali na beira do campo tem uma visão, faltou encurtar mais, saímos um pouquinho do lugar, a gente não protegeu tanto esse funil que eu gosto de falar, mas amanhã com vídeo e uma conversa com a comissão, procurar entender o melhor porquê. Só sei que uma coisa é certa, a gente não posicionou bem. Tinha que estar melhor protegido ali, sabendo que é uma equipe que finaliza muito de fora. Era uma equipe que não, o Guarani é uma equipe que não tem tanta construção e por isso procura definir. Era uma saída de bola, bola longa, disputa com o Lucão o tempo todo e também no time que já procurava finalizar longa. A gente falhou nisso e a gente precisa melhorar quando encontrar equipes com essas características. Obrigado, no final da coletiva. Muito obrigado. 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 Obrigado.